Luiz, Lu, Larejau, tiquetequitão, tiquetequitão, na lagoa, mirim, bada, 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 reserva do Caim, na lagoa, mangueira, ou vem, Cleiton, Cleiton, ou vem, Vitor Rami, vem, Danim, Fernaldi, Vira o carro na areia, bada, 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 olha a estrela do mar, mãe d'água me queimou, capivara me olhou, Varo me iluminou, E-me-ne-gi-do, Santa Vitória do Palmar, um navio encalhou, no cassino ficou, e os transeuntes insistem, entra a ira, o sum, roda, gira, gira, roda, Esse mundo é louco, onde eu vou parar? Basta abrir o olho pra gente entender que nós vamos chegar A atração musical da Estação Cultura desta terça-feira é o músico Adriano Trindade, que hoje à noite no Café Fonfon, aqui em Porto Alegre, apresenta o repertório do seu mais recente trabalho, lançado em julho deste ano, o álbum A New Experience já vem rondando em rádios do mundo todo, levando a música, as coisas do Rio Grande e as coisas do Brasil, o mundo todo. Tudo bem, Adriano? E aí, Domício? A gente conversou no lançamento do álbum, a distância, via Zoom, né, cara? Mas agora, de volta à terra aqui, pra poder mostrar um pouco desse trabalho, né? É, foram nas três fases, né? O ano passado, na construção do álbum, e aí, esse ano, quando ele estava pronto, e agora estamos aqui ao vivo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Satisfação toda nossa. E o álbum saiu com vários ritmos, né? A gente fala desse ritmo muito marcado, um ritmo muito tradicional, que é um ritmo de um samba muito característico, que é um samba desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, que é o swing, que é uma marca que está no teu violão, que está na tua musicalidade, mas tu também, nas tuas andanças pelo mundo, colocou ali e misturou muitos outros elementos sonoros, né, Adriano? É, é um disco bem multi, assim, heterogêneo, bem plural. O primeiro tema que eu toquei, que é o batuca lá, batuca aqui, é um swing, né? É uma coisa que só nós fazemos aqui, essa levada que a gente aprendeu com o Bedeu, com o Luiz Wagner, que fazemos aqui em Porto Alegre, região metropolitana, e o que muda são pequenos elementos, em pelotas o pessoal coloca diferentes instrumentos de percussão, em bagé, outros estilos, só muda um pouquinho a maneira de compor essa roupagem para a música, mas no final é tudo swing. Tem o shuffle, né, que eu já estou flertando com o shuffle já faz uns cinco anos, o jazz, né, que é a essência do meu som, jazz Brasil, samba rock também, esse tema que eu toquei agora, o Rei do Peixe, que é um tema em três, né, inspirado naqueles temas que o Joe Contrione compôs na década de 50, 60, então está bem multi mesmo o disco, né? Tem algum tempo flertando com o reggae, com o funk, aquele funk clássico americano, né? Exatamente, a Turmalina, né, que é um dos temas compostos com o Rodrigão, Rodrigues, é um shuffle, mas tem uma acentuação de reggae, né? A gente optou por colocar o baixo no shuffle, mas a acentuação de bateria, a acentuação de teclados e pianos está no reggae, então está tudo misturado, né? É Brasil, né? É Brasil e África, vem tudo lá da África e a gente coloca no liquidificador e sai isso. Bom, e o disco, né, como tu falaste, tem participações muito legais. Isso. E tem, eu acho que tem duas coisas que a gente pode falar agora que são bem legais. Disco e show. O show também tem participações bem legais, né? É, então, o disco, até gostaria de aproveitar o ensejo e agradecer a todos que colaboraram na participação desse disco, porque ontem recebemos a notícia que o Anew Experience recebeu cinco indicações ao Prêmio Massorianos e a gente está bastante contente com isso. O disco tem Christian Esperandir no piano, Hugo Fatoruzo, Jota Moraes, Fábio Torres do Trio Corrente, Márcio Alaque, Paulo Calazan, Edu Ribeiro na batera, Julianinho Moreira na guitarra, Pedrinho Figueiredo na flauta, um time maravilhoso, 100%. E para o show de hoje à noite, temos, como tu falaste, participações especiais. Vindo de São Paulo, o Filal Machado, que já está aqui no estado, vai estar fazendo essa, vai dar esse brilho, né? Vai dar essa preza para a gente de estar hoje à noite lá no Café Fonfon. Luiz Carlos Borges, o Tonho Croco, a Paola Kirst e a Luísa Gomes Veloso. E o show de hoje à noite é com banda, né? Todos os músicos aqui do Rio Grande do Sul, reencontrando eles no palco, estou super contente. Bom, e tem uma coisa que também tem interessante nesse disco e também estará no show, que é o lance do sopro, né? O sopro é muito característico no nosso swing também, né? No swing dos clássicos, dos discos lá, Bossa Samba Show, está lá marcante o sopro e tu tem um naipe de sopro em muitas músicas do disco e também no palco, né? No Café Fonfon está lá, contigo lá, um naipe de sopro. O disco tem 14 temas e 9 delas têm naipe de sopro. Ainda ontem me perguntaram, tá, mas por que a ideia de, por que não faz reduzir do show? Por que, basicamente, por que foge a ideia do que foi gravado, do que é apresentado? Porque eu apresento nos países que eu passo na Europa, com os naipes e, na pior das hipóteses, com o saxofone e com o teclado. Mas um show especial aqui na minha terra, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, faz seis anos que eu não me apresento aqui. Para mostrar esse disco, acho que nada mais justo do que fazer exatamente como foi gravado, com toda a banda completa. E é assim que nós vamos nos apresentar hoje à noite. E como esse naipe de sopro faz diferença em toda essa construção? A pessoa, a gente tem uma construção parecida com o samba de gafira, mas esse sopro, aqui para o swing, ele tem um outro peso, uma outra levada também. Ele tem um outro peso, tem uma outra levada. A gente, por exemplo, eu gosto do trio, do trombone, do trompete e do sax tenor. Eu gosto de trabalhar com esses três. Existem várias opções, a gente pode trabalhar somente com o sax tenor e também com o trompete, que é uma opção mais jazzística. Mas como foi gravado já dessa forma, os arranjos, quando eu compus os temas, foram escritos já para que o naipe de metal falasse, e também com a ajuda do Jota Moraes, que também escreveu alguns arranjos, teria que ser feito dessa forma. Bom, tem outra questão interessante, falando no disco também, que o disco também gerou um documentário, que está lá no YouTube. Isso. O documentário, ele foi... Na verdade, o Ministério da Cultura da Alemanha financiou esse trabalho. Então, o trabalho é o disco, a New Experience, e o documentário. O documentário foi gravado no ano passado, no mês de novembro, na Alemanha, em Berlim, metade na Ilha dos Museus, em Berlim, onde eu falo do meu atual momento na Europa, o sétimo disco que está por vir, as andanças ali por todos os países do continente, e a outra metade foi gravada em Canoas, no bairro Cinco Colônias, onde eu me criei. E ali eu falo do meu início. Eu passo na frente da casa onde eu morei durante 18 anos, passo na escola que eu estudei, passo na frente do campo onde eu joguei, conto um pouco como eram os sonhos ali, a gente primeiro pensar em sair do bairro e tocar só no centro de Canoas, depois ver o Pagode do Dorinho, o BD, o Luiz Wagner, tocando na rádio pelo estado inteiro, e a gente querendo tocar em Porto Alegre, ver um show deles. Depois que a gente chega em Porto Alegre, a ideia é, bom, vamos tocar no interior do estado, descobrir esse interior maravilhoso, porque Gelson Oliveira, Bebeto Alves, Nelson Coelho de Castro, Totonho Villejois, na década de 80, eles rodaram esse interior, cidades pequenas, médias e grandes. Então, os sonhos vão se construindo à medida que a gente vai atingindo novos objetivos. Esse mundo vai aumentando. Vai, o mundo vai aumentando. Os horizontes vão ficando cada vez, vão se expandindo, né, galera? Exatamente. Sensacional. Então, procurem o Adriano e o Trindade pelas plataformas, pelas redes, no YouTube, para poder conferir esse documentário aí, que deve ser, tinha que ser apresentado para as escolas também, para a galera pensar e ampliar essas possibilidades desses próprios horizontes também. E o lançamento do álbum, A New Experience, hoje, a partir das 21 horas, no Café Fonfon ali, na Vieira de Castro, bem pertinho do Parque da Redenção. Adriano, parabéns pelo trabalho, mais uma vez. A satisfação em poder te ver e te escutar e queria pedir para tu encerrar o Estação Cultura de hoje com mais uma música. Lembrando que amanhã a gente tem um novo encontro, a partir das 6 horas da tarde, pelo Sinal Digital da TVE e, simultaneamente, pelo nosso site. Então, com um pouquinho mais da música do Adriano Trindade, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Contigo, Adriano. Obrigado. Estação Cultura de hoje. Aprendeu Esse suíço insensato, caboclo maneiro Faz toda a terra tremer O povo vai cantar e embalar De coração O samba é fácil de aprender É a raiz Religião Malandreando o sambando Levando a cultura com o gingosuor O mais longe que puder Papé, papé, papé Papi, papi, papi... Papi, papi... Papi, papi, papi... Papi, papi... Papi... Papi, papi... Papi, vejão Kitée, pif Mitte Bith烈 Outra ear Panote apape... Bobi... rar ze... Papi, benota... Putipi, pli, занva... Padah... Um grande char飲... ?」 Tchau, tchau